Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês como que estão os meus tico-tico, família A Feminha aqui, ó, já começou a fazer ninho, já gravei e vou mostrar a vocês, família Ela fazendo ninho, depois também vou tirar ali, ó, a gaiola e vou mostrar a vocês um ninho que ela fez, família Feminha top, já aprontou O filhotão aqui, ó, já começou a cantar, também já gravei de manhã E vou mostrar a vocês, então família, quem gostar desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho Bom, vou começar aqui, ó, mostrando a vocês o filhotão de tico-tico, família Já começou a cantar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, família, como vocês viram aí, ó, o filhotinho cantou bem Tá começando agora a dar umas notinhas Mas vocês podem perceber aí, ó, que ele já começou a dar notinha de tico-tico, família Já tá começando a aprender a cantar com o pai Aí agora, vou mostrar a vocês A fêmea tico-tico, família, já começou a fazer ninho Coloquei aqui, ó, bastante raiz pra ela Praticamente, não tem mais nada, ó Já carregou tudo pro ninho E depois que eu mostrar pra vocês ela fazendo ninho Vou mostrar pra vocês como que ficou o ninho, família Ficou top demais Pense numa fêmea top Essa daqui, família, ó Ligeirinho a pronta E ligeirinho também Ela faz seu ninho Tchau 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 Bom, família Aproveitei aqui, ó Enquanto ela tá fazendo ninho E vou mostrar a vocês O ninho que essa fêmea fez, família Tá top demais Tentar mostrar aqui a vocês, ó Direitinho Aí, família, ó Ela tá fazendo um ninho Dentro do outro ninho Isso tudo aqui foi hoje, ó Vocês viram que eu tava puxando o mato E carregando pro ninho Aí, ó Quantidade de mato Aí, família Quantidade de mato, ó Que ela já colocou no ninho Aí, agora Vou colocar ela de volta, né E bora ver se ela vai chocar certinho Aí, família Aqui, ó Ficou meio fechadinho, ó Aí só ficou esse buraquinho aqui, ó Por onde ela entra e sai de um ninho Mais um ninho aqui, ó Ficou bem escondido Aí, bora ver, né Se ela vai chocar novamente E se vai nascer os filhotão Boa, família Já coloquei de volta aqui, ó Aí, vou tirar a divisória aqui, ó Pra soltar os passarinhos Aí, agora, família, ó Já não mexe mais no ninho da fêmea Espera aí Botar o primeiro ovinho ali, ó Toda vez que eu for mexer agora É só pra trocar o papel E colocar comida e água Porque, família A fêmea Tem que se sentir segura Pra poder chocar Mas vocês viram aí, ó O ninho que a fêmea fez Ficou top demais E ela fez aqui tudinho hoje, ó Vocês viram no vídeo Que eu botei o mó de matinha ali, ó Ela carregou tudinho Boa, família Vocês viram aí, ó A fêmea já fez seu ninho Também já tirei a gaiola aqui, ó Mostrei a vocês O ninho da fêmea Tico-Tico Aí, agora, família Bora esperar, né Bora esperar pra ver Se a fêmea Vai botar o ovinho Vai chocar certinho E se vai nascer filhote, né Se por acaso, família Ela botar E não chocar Vou buscar minha canarinha Quando eu venho pra casa Vou botar de volta Com o canário Vou aprontar a canarinha E bora tirar mais filhote Na canarinha, né Mas bora ver Primeiramente Vou deixar ela chocar, família Se por acaso ela não chocar Eu coloco aqui, ó Nos canarinhos E bora tirar filhote Aí, família Quem gostou desse vídeo Deixe aqui, like Comenta, compartilha Se inscreve no canal E ative o sininho Valeu E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.